E aí, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui para fazer a questão 153 da prova rosa do Enem. Vamos lá? Olha aqui, ó. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar o material publicitário de um estaleiro para divulgar o novo navio. Equipado com um guindaste de... Ó, vamos sublinhar. O guindaste tem 15 metros de altura e a esteira tem 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre 0,5 e 1. Então, vai estar entre 0,5 e 1. Show de bola? Enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 centímetros. Isso tudo no desenho do navio, tá? Todo desenho deverá ser feito em uma escala 1 para X. Aí você vê a escala e ficou feliz, né? Os valores possíveis para X são apenas... Ele quer os valores possíveis para X. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, a gente já tem o tamanho real, né? Então, a gente vai ter que passar para centímetro, porque a escala a gente já sabe que está em centímetro, né? Então, vamos lá. Vamos ver primeiro o guindaste. Vem comigo. O guindaste, gente, ele tem 15 metros de altura. 15 metros são 1.500 centímetros. Por quê, Renato? Porque eu sei essa tabelinha, ó. Só vou botar o que interessa. Metro, decímetro, centímetro. Eu quero ir do metro para o centímetro. São duas casas para frente. Então, ali é só botar dois zeros. Agora, a esteira, galera... A esteira são 90 metros. 90 metros, quantos centímetros? Fala que eu quero te ouvir. 9.000 centímetros. Tudo bem? 90 metros, 9.000 centímetros. Maravilha, né? Tranquilo? Agora, vou apagar aqui. Vamos ver cada um como é que vai ficar nessa escala que eu quero. Então, vamos lá. Primeiro, o guindaste. A escala do guindaste. Vamos ver como vai ficar a escala do guindaste. O guindaste, galera, escala, lembrando, né? Sempre que... Vou botar aqui, escala é tamanho no desenho para o tamanho real. Isso daí está no sangue, cai no Enem todo ano, né? Desenho sobre real. Então, vamos lá. O guindaste. A altura vai variar entre meio e 1, né? Entre meio e 1, você não tem o valor, você vai botar meio. Então, vamos ver aqui, quando for meio, qual vai ser o limite para ele? Vai ficar meio sobre 1.500, que é o tamanho no desenho, para o tamanho o quê? Real. Show de bola? Mas aí você vai virar e vai falar assim para mim. Mas, Renato, o meio não está. Então, ele é o limite, tá? Ele vai ser o limite. Show de bola, vai ficar entre. Então, meio... Aqui, o que eu faço, gente? Um número depois da vírgula, um zero no outro. Então, você fica com 5 sobre 15.000, né? Vou dividir geral por 5. Isso daí vai dar 1 para 3.000. Show de bola? 1 para 3.000. Agora, quando for 1 centímetro, né? Vou botar aqui, centímetro, né? Fica bonitinho. Quando for 1 centímetro, vai ser 1 para 1.500. Ou seja, o X é o cara de baixo, correto? Então, o tamanho real, X e X. Então, ele vai poder variar, como está entre? Entre o menor e o maior. Ou seja, ele vai variar de 1.500 a 3.000. Se você quer representar, vai ficar 1.500 menor que X, menor que 3.000. Está comparando dois valores, você já vê direto quando está entre, tá? Tudo bem? Esse é no guindage. Muito cuidado. O agoniado já vai na D. Olha o destrator aí, né? Distraindo a tua atenção. Vamos ver agora, porque tem a esteira, né? Então, vamos ver o que acontece na esteira. Olha a esteira, meu filho. A esteira, pessoal, o que vai acontecer ali na esteira? Na esteira, vai ser superior a 4 centímetros no desenho. Então, o que a gente vai fazer a escala? O desenho, correto? Vai ter que ser superior no desenho. Isso vai ter que ser superior a 4 centímetros. Então, vai ser superior a 4 sobre 9.000. Como é um só, a gente bota 4 sobre 9.000. Show de bola? Ou seja, 1 sobre X vai ser superior a 4 sobre 9.000. Por que 1 sobre X? Que é a escala. Para ser 4, né? Você já sabe o que é 9.000 aqui. Show de bola? 4 para 9.000. Aí, ó, vou dividir geral por 4. Aqui fica 1. Aqui vai dar 2.250. Quando for 1, falou superior, tem que analisar desse jeito, tá? Alto lá. A razão, né? Que é 1 sobre X, vai ser superior a 4 sobre 9.000. Porque ele falou que era superior, né? Aqui, quando está entre, tem dois valores, você pode ir direto, que já cai entre os menor e o maior. Agora, quando é 1, falou só. Falou superior, tem que analisar. Alto lá, tá? Não vai fazer voodoo. 1 sobre X maior que 1 sobre 2.250. Multiplica cruzado. Só que quando você tem uma inequação, gente, tem que manter a ordem, tá? Vai ficar 2.250 maior que X. Para você trazer para cá, você falar que 2.250 é maior que X, é a mesma coisa de falar que X é menor que 2.250. 2.250, tá legal? X é menor que 2.250. Você pode jogar para lá, né? Aqui, ó, matemática, isso. Menos X maior que menos 2.250. Multiplica por menos 1. X é menor, tem que trocar, que 2.250. Tá legal? Então, X é menor que 2.250. Chore de bola? E aí, você tem duas relações. De repente, você fica com dúvida, né? Pô, está entre 1.500 e 3.000. Gente, olha para cá. Você pode até botar na reta, tá? Mas no olho, você já vê. Esse valor está entre 1.500 e 3.000. E esse valor é menor que 2.250. Para atender os dois, tem que ir de 1.500 até 2.250, que é menor que 3.000. Daí, qual é o meu gabarito? Letra C, marca o V da vitória. Já mata. Se você quiser, você pode botar aqui, ó. 1.500, tá? Só para você ver. 3.000. Vai pegar a interseção. 2.250. De 1.500 a 3.000 é aqui. Menor que 2.250 é aqui. Pega a interseção deles. Vai ficar entre 1.500 e 2.250. Chore de bola? Mas, você olha, ó. O limite aqui é menor, né? Então, vai ser o limite daqui e aqui. Até 1.500. Já mata. Letra C. Show? Questão bacana, né? Legal. Questão de escala maneira. Show? Beleza, então. Bebe a água. Daqui a pouco eu estou de volta para fazer a questão 154 com vocês. Valeu, gente.